Maria Maria E chorar que não vive Apenas aguentar Mas eu preciso ter força Preciso ter raça Preciso ter cana sempre Quem traz o corpo A marca Maria Maria Estoura a dor e a alegria Mas eu preciso ter manha Preciso ter graça Preciso ter sonho sempre Quem traz a pele Essa marca é você A estranha mania de ter É uma vida Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gama Sempre Quem traz o corpo A marca Maria 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 Mistura a dor Mistura a dor E a alegria Mas é preciso ter graça É preciso ter sonho sempre É preciso ter sonho sempre E a cerca É preciso ter sonho sempre A estranha mania De ter Não, mas é preciso ter sonho sempre Ferme a vida A estranha mania Amém. 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 Amém.